Última viagem Numa fria madrugada eu arriei o meu picaço Fui fazer uma caçada no campo de Santo Inácio No rancho beira da estrada pra aliviar o meu cansaço Parei pra beber uma água, conheci o velho Pitácio Era o rei dos cantadoras e que teve um triste fracasso Seu moço você está vendo esta viola empoeirada Faz dez anos que esse pinho está no canto pendurada Dez anos atrás essa viola sempre foi a minha enxada Eu com o meu companheiro nós dois não tinha parada Toda semana cantava levando a vida forgada Cada dia uma cidade sempre fazendo viagem Pra violeiros despeitado bater com nós é bobagem Em moda de desafio nós tinha grande bagagem Desafiava dia e noite não levava a desvantagem Afamado em oipitácio já estava em muitas baragens Fizemos a última viagem pro lado do Itararé Quando bateu meia-noite os campeão chamou no pé Cantemos o resto da noite sem desconfiar da má fé O povo fingia alegre dançando e batendo pé Quando foi de madrugada pra nós trouxeram café Seu moço aquele café foi verdadeira cilada A parte que nos trouxeram tava toda envenenada Por eu não tomar café me livrei dessa emboscada Sem dizer que aquela gente tava toda despeitada O campeão que nós quebramos tinha fama respeitada No outro dia faleceu meu parceiro de estimação Pendurei ali a viola e nunca mais botei a mão Essa viola vitoriosa nunca perdeu pra campeão Essa foi a última viagem que lutou meu coração Porque perdi meu parceiro e além disso é meu irmão Segunda viagem que lutou minha a gente vem 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 Obrigado.